Música Olha, vamos começar o programa de hoje mostrando os estragos, as imagens do rastro de destruição deixado pela chuva acompanhada de fortes ventos que caiu no início da noite de ontem. As partes altas da cidade de Rio Branco foram as mais afetadas. No bairro Tancredo Neves, uma árvore centenária caiu em cima de um comércio, casas foram destelhadas, o teto de uma escola veio abaixo. Vamos ver os prejuízos? Repórter Senil do Mello. É isso mesmo, Rogério Vencesla, o vento forte com chuva que caiu ontem sobre a capital Rio Branco causou prejuízos à população. Para você ter uma ideia, aqui no bairro Tancredo Neves, onde nós estamos, casas foram destelhadas, escolas tiveram prejuízos materiais porque o vento arrancou as telhas. E em alguns locais o vento foi tão forte que arrancou árvores inteiras, como esta aqui. Aqui é um apuí, uma árvore da região muito resistente, mas o vento, olha só, arrancou. A gente pode ver desde a raiz aqui, uma parte da parte do galho que também quebrou, se rompeu e ela veio sobre esse comércio aqui no bairro Tancredo Neves. Por pouco, não causava uma tragédia. A gente vai conversar aqui com o morador. O senhor estava aqui no momento da chuva, o senhor estava, mas foi forte, né? Causa medo, né? Você vê um vento forte como esse aí. Várias casas foram destelhadas. Aqui, ao longo do Tancredo Neves, muitas casas tiveram prejuízo. Ative o Novo Horizonte, Tancredo Neves, muitas casas. Foi quanto tempo, mais ou menos, que durou isso? Uns 30 minutos, no máximo. Suficiente para fazer esse estrago? Sim, sim. Com certeza, demora mais esse estrago maior. Tem notícias de alguém que ficou ferido? Não, só dando os materiais mesmo. Rogério, em muitas residências foram prejuízos devido ao forte vento. Aqui, olha, a dona Nazaré, por exemplo, ela está saindo agora de casa para ir comprar telha, porque a sua residência foi destelhada. Destelhada. Como é que foi? Na hora da chuva, né, saiu aquele vendaval e o tendel em cima da casa, e a chuva caindo em cima da casa, molhou tudo. Está lá, agora eu estou saindo para comprar telha. Quantas telhas, aproximadamente, arrancou da chuva? Seis, sete. Ah, certo. Eu vou encerrar essa reportagem, Rogério, mostrando aqui os estragos causados por esse vendaval forte que deu aqui em Rio Branco. Olha aí, as telhas jogadas na calçada. O que sobraram das telhas, na verdade, são restos de telha das pessoas que tiveram prejuízos aqui do bairro Tancredo Neves, com imagens de David Shesman, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Tchau. 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 Tchau.